E todo mundo baba nela, baba nela, baba nela, todo mundo baba nela Alô galera de Vilhena, eu sou o cantor Zé Paulo e dia 28 de novembro estarei na Village Pub com os formandos de Contábeis na festa Fechado para Balanço. Conto com sua presença. Beijo e até lá!